Próxima estação de hoje chega de jipe renegante, é a raquetinha, nosso fresco bom, o nosso tic, 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 pra esconder esse nariz, só de umas oito raquetes. E qual que é a próxima estação de hoje com esse pequenino jumento Gui Palesi? Cheguei. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Na real, eu nem queria participar disso daqui porque esse cara não sabe nada desse Beat Tênis, absolutamente nada, mas eu vim pela amizade, eu vou judiar dele. Vocês estão preparados para judiada? É isso que vai rolar nesse vídeo. Amigo de mulher cabeleirino. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você, Pokémon, já coloca aí as imagens do meu treinamento com o professor Bombadão, o Malvadão. Coloca aí. Tá com preguiça, meu. Entra na bola e bate. Que pariu, cara. E depois daquele primeiro contato, contato com a modalidade, que eu nem sabia, tem masculino mesmo? Tem masculino, feminino e mista. Você é do mista. Ah, sempre. Então, depois desses ensinamentos do professor, eu me sinto apto para a próxima estação, que é um jogo, um desafio com um semiprofissional da modalidade Gui Palesi. A raquete tá aí tudo certo e as bolas? Como é que tá? Tá maravilhoso. Vamos pro jogo. Que isso, cara. Ó, só lembrando que ele falou que treina isso, que vai não sei o quê, que pá pá pá, e tu, tu, tu. E eu realmente não sou um adepto aí. Não trabalho todo dia com essa modalidade, ok? Esporte com a mão, o que que é? Recreação, queimada, amarelinha. Mas eu vou ser obrigado a te bater, porque você não tem o quê? Histórico esportivo. Esse esporte salvou minha vida, gente. Pratique o beat tênis. Futebol é meu ovo, é beat tênis, mano. Pra quem não conhece o beat tênis, funciona da seguinte maneira, do mesmo jeito que o tênis. Quem fizer seis games, vence. Como é que funciona o game? Começa 15, 30, 40 e aí fecha o game. Eu vou começar sacando, depois vai começar a lontra. Lembrando que eu vou sacar por baixo, porque eu tô machucado. Mas mesmo assim não vai fazer diferença alguma, porque eu vou judiar dele. Vambora. Hora que você quiser, papai. Bora. Vem cá. Não vai dar. O cara consegue andar na quadra, ele tá preso. Esquece. Vai. 0,15. Vamos. Já? Lógico. Vai. Mas isso você tem que esperar eu chegar. Não, você tem que vir correndo. Correndo? Você não consegue correr, asa o seu. Vai. 0,30. Ele me chamou pra isso. O que eu faço com esse cara? Alguém traz uma pessoa decente que sabe jogar esse negócio? Porque não dá. Primeiro... 0,40. Vai. Não. 0,40. Não tem dois saques. Então, faltou mais um. 0,40. Não, pra cada saque. Não, que dois saques? É um só. Errou na rede, já era, filho. Não tem dupla falta. Saiu. 1 a 0, Brasil. Eu fui criado. Eu fui criado. Eu fui criado por baixo. Eu fui criado por baixo, meu, ele não vai pegar. Quer valer? Bora. É uma pedrada aí, cara. Mas eu tô me adaptando. Vou me recuperar ainda. Calma, não fica nervoso. Fazer o gordinho correr. Bora. Bora. Você lembra da falta do Roberto Carlos? Via cheia de curva. É essa. Fechou. 2 a 0. Bolas novas. Tô passando por um processo de adaptação, na verdade. Por enquanto, ainda não consegui entrar no jogo. Mas eu tenho certeza que eu vou me recuperar. Olha a diferença de preparo. Eu quero que vocês prestem atenção mais uma vez, Brasil. Estou seco. Olha como esse cidadão está. Você aguenta a cachaça. Para de beber. A cachaça vai te matar. Tô jogando do lado do sol. Ô, moleza. Você não fez um ponto até agora. Você sabe. Acabou. Vai. Adoro isso. Ele me chamava todo dia de pequena mula no programa da TV. Tô judiando dele. Agora a morte vai ser mais lenta. Se liga. Vou jogar na mão dele e vou matar. Vai. Avisei, eu avisei, Brasil. Eu avisei. Eu avisei. 3 a 0. Fora as ameaças. Espera aí. Vai. 15. 0,15. 0,15. Chupa, mundo. Bora. Vai. Bora. Não vale isso. Talvez. Eu disse talvez. Eu não tenha nascido para esse esporte. Se você puxar teste de aptidão, o meu vai dar masculino. Ele falou que ele ia ganhar de mim. Eu não jogava a categoria A. Eu não ia profissionalizar nunca. Bora. Vou judiar de você ainda. Já fiz 15. De onde ver esse 15? Tem muito mais. 15 e 0. Bora. A virada começou. Cadê o profissional? Vamos lá. Cadê o fera? Vamos lá. Cadê o nível A? Vamos lá. Não dá, rapaz. Não dá. Vou finalizar com o chefe de ouro, dando uma cortada na cabeça dele. Ó, pontinho do Ronaldinho Gaúcho, ó. Pontinho do Ronaldinho Gaúcho, olhando para o lado e batendo no outro. Avisei. O que vocês querem agora? Facilite. Vou fazer ele se jogar no chão ali. Bora. Ó, tudo bem? Avisei, avisei, avisei. Meu advogado está um pouquinho sobrecarregado, mas eu vou ver com ele o negócio do estatuto do idoso. Isso não configura agressão? Interrogação. Por baixo. Bora. Uou! Por baixo, forte. Isso não. Está nascendo um campeão. Cheguei! Papai chegou! Falei que você não ia fazer um ponto. Falei que você não ia fazer um ponto. O que é isso, cara? É! Meu amigo, chá! É! Tem que me respeitar. Aqui dentro da estação, tem que me respeitar. Tá. É o início da virada. 5x1? Vamos buscar. 5x1, tá. E vou forçar no saque. Vai. Uuuuh! Uuuuh! Não! Vim aqui para suar. Estou só dando risada. Estou lá em cima dele. Melhor a gente pegar uma sauna, então. Quer suar? Esse ponto era meu. Por mérito era meu. Saiu! Match point para ele. Muita gente pode achar que com 5x1, 0x40, ele tem uma vantagem. Talvez tenha. Muita pouca. Uma pequenina. Pequenina mula. Estou te contando porque você me chamava de mula a todo programa. Você tem noção disso? Mas, eu já mostrei que eu posso me superar. Pode. Vou judiar. Vamos. Hashtag superação. Ó, eu devolvi o saque na mão dele e não vou fazer isso que eu fiz. Aí eu vou ficar trocando umas bolinhas com ele e vou dar uma cortada nele. De novo, mais uma. Último ponto. Vai. Se ligou, né, pai? Ó. Com o problema? Congratulation. Congratulation. 6x1. Pelo menos não foi que nem o Brasil, vamos falar a verdade. É. Poderia ter sido um 7x1. É, você acha que eu não deixei você fazer esse pontinho? Não, eu ganhei e conquistei com méritos. Mérito. E eu tenho que dizer o seguinte. Você já está um tempo a mais na modalidade. Bem mais. Porque você tem um pouco mais esse lado que a gente fala do Renegate. Feminino? Não, não falei isso. Falei Jeep e Renegate. E a copinha e copinha Stanley? Copinha Stanley? Copinha Stanley é o teu de cabeceira. Pen drive para fumar? Sempre. Eu vou primeiro comprar o Renegate, depois o copinho, depois vou fumar um... Pen drive? Pen drive de carne. De carne. Isso. E depois eu vou desafiá-lo... Novamente. Para mais uma batalha. Agora, é o seguinte, chama o pessoal do Estação SP para fazer uma batalha contra mim e contra o Alê. Pode vir professor, pode vir quem quiser. Já deixa marcado aí, ó. Por que nós estamos um pouco diferentes de... Porque eu sei andar na areia. Mostra aí, Pokémon. Eu sei andar na areia, né? Fiz o caralho para correr. Aqui, ó. Bem tranquilo. É isso, né? Vamos desafiar os professores aqui? Exatamente. Pode vir. Pode vir, professorado. Pode vir. Eu não sei se eu vou te ajudar. Eu garanto. Garanto? Garanto. Então, garanta. Segue o Guipa aqui no Instagram que está aqui. Guipa Oficial. Obrigado pelo carinho, gente. Tamo junto. Você que gosta do Próxima Estação, que sempre está experimentando uma coisa diferente hoje, foi um nabo desse tamanho que a gente experimentou. Você deixa o seu like aqui. Compartilha esse vídeo. Deixe um comentário aí, deselegante aqui no nosso negócio. E segue o canal, que é o mais importante. Próxima estação. Valeu! Tamo junto!